Paraste de chegar a Faceit agora com o grind possível do primeiro, volta para o Faceit, mano Primeiro só vais jogar contra Tugas, Espanhóis, os servidores são piores, não tens anti-cheat Caramba, esse Faceit 200% meu caro E ainda tens o clã no Faceit, ganhas pontos Ai, PAK Para COD? Não, eu não jogo COD Olha o Dylan, mais um mês, logo estamos aí Puta, eu não sei até que horas é que eu já estou... Baneco, não esqueçais que os meus sonhos agora estão baratos Eu ouvirei os sonhos ontem Porque andámos a fazer Intel Extreme Masters, estou acordado às 8 da manhã É ela que gera conta do TikTok, é, ela gera as minhas redes sociais todas O meu Insta, Face, o TikTok, tudo, mano, tudo O YouTube, é ela que mete os vídeos no YouTube, faz os vídeos de highlights, é ela que mete as demos, tudo E hoje esteve na reunião com o parceiro a reunião toda Não lhe dei Mas faltavam dois? Foda-se! Xinei um sozinho e ainda fui buscar outro Xinei dois Bora Maltinha Não meter o jogo no hard Eu sei que o boneco do Runa está a fisgo-olho Segue de um olho e ele zero olho do outro Mas não meter o jogo no hard Jogar com cinco, ouvirem-se uns aos outros Porque eu depois destes últimos dois jogos, mano Foda-se, mano Estes ter gás no TeamSpeak não estão a ouvir, caralho O Runa baita, saltem, eu fico com o Boiler Pies long, axe short, example long, bora É tua, né? Tens apanhado bastante cheateria Mano, jogas melhor no Faceit, mano E vais apanhar sempre jogos contra cheaters Contra espanhóis e tugas Não jogas contra gás de outros países O que é horrível Isso é o mesmo que estás no Brasil Estás a ver? E que só consegue jogar contra... Ah, agora, agora, agora A gente foda-o já É fixe, é menos um kev É Cobrando também Balcani um, balcani um Matei long Outro long, outro long Long, se tu já costas, não se abram, não se abram Outro long Matei casa Bicla, 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 bicla Boa Cuidado com a call do pit, ok? Lamo, 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 lamo já Planta Planta a puta da bomba, bote do caralho Não plantes já Não plantes, agora não plantes Estão a comer Parou Parti, Runa, parti Não plantes Ele já plantou Está para ti no mini pit Agora não o vemos Pode ter dado a volta pelo short Mas deve estar para ti, Runa Deu volta, deu volta Ah, short, tem que ser short, tem que ser short Fica aí Eu vejo-te Pit, diz ele Ai, pôde, what the fuck Esse gajo está maluco, mano Esse gajo está com o GPS Agora Ficado com a call, ok? Bicla, rosas É que pit é todo aberto Pá Mataste-me Já acho que sim Queres ir casa, que eu fico com o Meif Vais casa com pais? Pode ser Vem a momento Bora então Caraca, foi com o cara Não, não tem Olha a bomba Não tenho, não tenho Cuidado, acho que vais montar, Bruno Meio Simo caro um dip, simo caro um dip Temos que cagar, temos que cagar O que é que o Ex-Apple está a fazer? Plane Boiler, ainda Vou botar a plantada para ti A capa na banana Não ouvi, não ouvi que vocês estavam smokados na rampa Não ouvi, não ouvi Não me foda-se, eu estou a smokar as roupas todas Eu estou a smokar as roupas todas Isto não faz mal nenhum Isto não faz mal nenhum Isto não faz mal nenhum, ok? Era full eco, havia umas glocks Bora Vou botar a carpa Não, 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 deixa de estar Deixa de estar Não, toma, toma, joga-me da linha Não, deixa de estar Eu jogo para ti Não tem quem é flash Vamos lá, vamos lá Eu sei que estou meio Ok, vou fazer jam É mal, é mal, é mal É mal, é mal aqui Jam time É, vai ter que ser Flashback F Casa 1, paixo, só B Segura A direita, puto Vou abrir Dois Uma Lara Nada Linda, estavam dois no meio à frente, só estavam no B Já está, já está, B clear Vou embora, vou embora, exemplo Sim, nunca afundou Olha Estou contigo, se que vocês vai estar Dois Dura que sei, mais um Não puxa mais, vai, vai, vai Ok, ok Dois, dois de Deus, deixa de Deus Não está a bomba A direita, a sorruna Aí, aqui, agora Puxa a casa, puxa a casa Eu tenho uma consulta agora Sobrou a um meio 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 Não pode ter apanhado Não, não, acho que não Bota a memória para o Minipito Ele poderia ter ficado lá no meio Ai, já não Puxa, se assustaram Eles levaram um liquidificador Não quero Está aí uma, está aí uma Apanhem essa, só a saber Runa, está a ser mola Não preciso Querem flash anti-rush no meio Eles vão nem dar Runa, queres flash da base Ah, ok, ok Caga, caga, caga Não, não, não Ajudam, ajudam Eu vou mola no meio Passou, sem camido, sem camido, sem camido Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Por isso é que eu estou a dar esta call Vocês têm que se adaptar Era óbvio que ia rushar meio Eu já estava Eu já queria flashar da base Para vocês plantarem E eu molei o rush meio Eu já sabia, caralho No CSGO não usavas a arma do lado esquerdo Oh, que caralho Uma foda puta que pariu Oh, WK Ok, caralho Estou bem, mano Achas ele agora vai pegar em AW Queres ver eu jogar meio contra AW? Queres? Havia kevs também? Sim, 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 sim Eu e ele Flashei, mano Não sou um cara no meio Deve ter me mandado, cuidado Não sou um cara no meio Isto eram três, Bf Isto foi dois lane e uma mola Queres de um? Queres de um? Pega com o mola Mola a puta Ok Estou branco Não sou um cara no meio 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 Consegues ele flashar para mim? Mal posses Estou, quanto quiseres Mal posses Flashei o três, três Três E... Pum o meu pai matei dois um mole de falin pit adeixa o pit matei pit rosas tem pit eu tenho meio todo eu tenho baixo eu sei é bom porque está semacado a direita cuidado não passa O fogo foi plantado Acabas bem Como é que se smoke aqui agora, pessoal? É abaixado na mesma, abaixo de levantas E agora deve dar para ser mesmo aí no canto, já Porque a smoke agora é maior Fumes Nice try Continua até mais para a direita, né? Boa Ronda, paz Olha, estou aqui no meu spot, mas esta merda nunca mais abre Alguém sabe a que horas é que abre a tabacaria? Bora De longo prazo Eu não percebi se tinhas matado um dos gays do pinto Não, não, não Aquelas gays na full bye, eles não tinham para a W Eles salvaram duas, mas eu acho que eles não tinham a W Não tens bloco, tá Podiam ter, mas isso é mais cuidado comigo do que com os outros Hum Molo deep, molo deep Nade deep Quando quiseres, mano, quando quiseres Molo deep Não preciso, flash Calma, pai, short, está sozinho Vou só segurar A frente do boiler tem que bater Short Vamos jogar, não vamos jogar então Espera Agora jogamos Metade Aí atrás da sombra Estou 10 de vida Espera Os dois a jogar atrás no B Vamos olhar o boiler outra vez Estou, estou, estou Estou, estou Estou atrás, nin, nin Calma, recua, vamos B Contacto Está só o jogador sozinho Já, eu sei Mola uma casa Mola uma casa O INN, eu e o Axe vamos contacto B Estou a chegar Smoke-te grande quanto tempo Axe? Caiu mesmo um bocadinho Um tempo para 5 segundos Desce Salto-o Está a sair-te Está a sair-te, está a sair-te Corre, corre, um, dois, corre Ok, o outro aí Não é nada, não é nada Esse gays está a trollar O Axe está a 6 Ah, podia ser Ainda exemplo Tens tempo Veio jogar Mais para trás Isso CT Anche-te-se Bela smoke para plantar Se não Não smokevas sequer Ele já estava tão próximo Ainda bem que smokeaste mano Foi muito bem jogar Ah, o outro gajo resolveu chegar Pronto, ficar A gente até puxou bem esse smoke mas Não podia ser o do site Porque o do site estava bem longe Eu estava na câmara do act E ele estava bem longe Mas eu ouvi um gajo a cair das primeiras Ou assim Exato Eu também ouvi Podia ser, podia ser Podia ser Bora Deixem-me ver o dinheiro Já, eles não têm AW Bora Eles não têm AW Mas estão sempre a flashar E a partir a Nade Estou a pressionar muito o MEI É mole, é mole É mole, é mole Ai, AW Não Mete, tens flash a MSL? Molar Toma flash, toma flash a MSL Mete só a flash a MSL Não posso Ande, mete Cá de cima Cá de cima Calma, calma Flashei 1, 2 Vamos já, botana Pit, pit, pit Pit Longo AW Longo AW Longo AW Longo AW Pães, gaste o spam Vou smoke-a-lo Smoke-a-lo Estava lá Trás da smoke Bora, 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 bora Pães, não te mato, estás a 10 Não mato, não mato Ele atacou a AW Ai, isto é que não E a outra Atenção, 3 para 2, os dois estão a sair Uma é... Uma é... São 2 no B 2 no B, quer dizer, um já rodou Tenho smoke, tenho smoke longa Isso, Pães, bem jogado Posição para 10 de HP Tenho short em casa Mano, como é que tem AW, chavalo? Como? Ai, é dos savers Ele já tinha Não, não, não Não Ei, p***, AWP não É que eu não disparei como se ele tivesse AW Casa, casa, flechou Branco Short Short em casa Tenho casa Casa e short Casa batido Ai, e short, a 10, a 10 Está a 10 Está a 10 Não, pensei que o Example tivesse tirado mais Olha, boa Foi my bad também Eu nunca pensei que eles tivessem AW Foi my bad 3,26 What? Não lhe dei nada? Eu pensei que o... Estava a despoio Eu nunca pensei que ele tivesse AW Foi my bad, eu não pensei que ele tivesse AW É, é, é Oi, são Oi, são Oi, são A seguir é esta Fazemos a minha Ouviram? Eles estão a jogar os dois à queima-roupa no meio Estão só a mandar nades e mola aos deep A seguir A seguir Ok? Estão a jogar agro na casa feitos otários Isto é de borla Era zónico, era zónico Não era bit Less cannon, quase certeza Thomas, à frente do boiler Vem Desmola Desmola 2 short 2 short 2 short 2 short A boiler 1 1 1 a agro 1 no B, 1 a E a clear achou. Não tenho a certeza mais que eu ouvi aqui... Preparem-se já para caçar. Preparem-se para caçar. Mas eu bem parecia que tinha havido um salto. Mas eles compraram ou não? Então não fazemos a minha ainda. Não fazemos a minha. Havia M4 no B. O Runa morreu contra M4. Vou fazer ou não? O que faz? Vou furar esta. Vocês estão os dois sozinhos para a banana, ok? Estes gajos estão a pressionar o meio. Eu não consigo fazer o mais 1 na banana. Ó puto, então fala caralho. Eu não estou a ver puto. Eu estou pensando outras merdas, pá. Porra. Morreu o meio. Short puxado, meio puxado, meio puxado e boiler. Matou-me do meio. Matou-me do meio. Boa. Passou, passou o outro. Passou para mim. Pronto. Sabe do Runa, sabe do Runa. O último está no B. Correios, 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 correios Axe. Tens que matar. Ainda estás a ver? Galil funciona. Galil funciona. Filhas da puta arrocharam meio. Não, 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 não. Queres Galil, Runa? Eles é que têm a comprar. Eles é que têm a comprar. É só isso que eu tenho a dizer. Perdeste um 10-2 porque estás a jogar com 4, mano. Estás a jogar 4 para 6. Já no Ancient perdeste assim. Era ele que estava a rodar. Era ele que estava rotacional. Ele nunca esteve no sítio certo como a gente precisava dele. Nunca se adaptou, é nojento. Pronto, é aquele fodido. Digam. Mola e flash, rapazes. Mola e flash, anda, bora. Flash tinha MSL. E mola. Posso flashar MSL, mas não sei como é que é. Queres flashar? Flash aí. Pum. Ou como é? Falharam a mola e a flash. Não, flash foi boa. Foda-se. Flash falhou. Não tens de partir isto, ou não? Bater na balcânica. Consigo. Na rima, Uda. Anda boi. Vai, se ela partia. Caguei no B, caguei no B. Está bem acondicionado já. Faz isso barulho a bazar. Queres fazer contacto de meio, Zor? Já, já, já. Olha o barulho, olha o barulho. Estás sozinho, pois. Eu mato todo o Long. Ei, mas devíamos ter o segundo contacto do boiler, caralho. Yeah, yeah. Long. A 10 no short, fugiu. Long. Fugiu porque não tens o segundo contacto do short, mano. Mali o Pete. Short on. Smokei o Long. Smokei o Long. Venham o B, venham o B, venham o B, venham o B. Não vale a pena, já não conseguimos. A gente já tem o A. Bomba no chão. Que horror exemplo. Correu. Vai, pais. Consegues vira? Consegue, consegue, consegue. Isso vai chivar tudo. Essa smoke era precisa para o B, pais. Só tem flash. Caburo. Um dos dois. Bora. 10 segundos. Bora. Ai, velha-me Deus. Ok. Vamos jogar os dois para aqui. Ganha. Deixa passar? Posso? São os dois a 100, cara. Vai jogando. Acho que eu vi banana, mano. Não quero mentir. Banana, banana. Tira só o info. Flash a minha frente. Vai jogando, pais. Ganha a posição, logo para fazer o gajo da banana. Oi. Estás correndo? Está a doer. Ai, Jesus. Fala da semelha. Este dois para um está incrível, não está? Jesus. Foi espetacularmente bem jogado. Colamos na eco. Agora é que vamos fazer a minha E vou eu à frente Long, long, short, long, long, short Certo? Certo? Exatamente Ainda não sei as flash Algumas ainda não sei A flash MSL já andámos a ver Mas já não me lembro Mas já andámos a ver a flash MSL Só que já não me recordo Vem a trade Adelopei no short PIT 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 A W Tens mola Morreu o PIT Bem Onde é que tu usaste o teu molo? Onde é que tu usaste a tua molo? Apanha, apanha Podes apanhar Onde é que tu usaste o teu molo? Nem cheguei a comprar Tens burro Foda só Eu é que estou a usar spam Há um gajo que pode apagar um molo Foda-se Eu já sabia Quando fizéssemos esta merda Iamos apanhar um gajo de cuecas na mão O gajo todo cego, caralho Todo fudido Vou levar um headshot de scout Tens mola Queimou a puxar a puxar a puxar a puxar a baixo Queimou muito baixo Ficou com gap, ficou com gap Ficou com gap à direita Como é que isto ficou com gap? Já desce, já desce, já desce Outra aí Outra aqui, pá Dois na casa Já sabia Um a puxar, um no boiler Mole é fallen Na direita Um meio Dei-lhe tiro furado Acho que acertaste, já É, olha ali E só não o matei porque batido-me a parede Não estou a gozar O gajo estava no alto Era o outro Não? É, 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 é Boa Tranquilo, deixa que vai Esse é o meu Ok, estou colocando ele aqui Agora é em terra Para os órfos fazer um pão CT, CT, CT CT, CT, CT CT, CT, CT CT, CT, CT CT, CT CT, CT Ruina Ruina CT, CT para poupar ruina Ah, não acredito Era só jogares para mim Não era, não era Suposto aceitares o duelo Não? Fax Tiras info para o CT Eu ainda estou smokado Ele foi atrás da minha cal Interrompa-te o face Eu sou o quanto Oh Eu estava a disparar já pela smoke Nunca pensei que tivesse a aceitar o duelo Jogas, jogas dois para um, certo? Eu estou smokado Enfim Ah, quem é que vai ver? Vai o pais ou vou eu? Vais? Vai tu Vai tu É, tanto faz Tu vou eu Pensa bem, é Pensa bem, é Pensa bem, é Pensa bem, é Pensa bem Pensa bem Pensa bem Meu Deus, ficou o 8 HP Pensa bem Eu até pensei que fosse o gajo que eu tivesse tagado, mas o gajo que eu taguei não me deu assisto Não era este Eroginasa, é fio dito É gaja, é boneca gaja, pronto Não vi nada Nada banana Rato, 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 rato Rápido Rápido Que chapadão Mais um não disparei uma bala puto que querem fazer querem já fazer 3b eles vão não era mal jogado olha que não era mal jogado e tchau ok e de lá então não era mal jogado fazer já 3b pode ser ele tem smoke para o pit para casa a gente não visse nada no b ele se mocava a casa e estava mais chefe não já vale a pena quando puderem entrar meia visa o bairro é agora podem a secava o posto eu tenho uma consulta agora a secava eu tenho uma consulta agora que que é isso tá preciso matar e recuar mata e recua olha um step no meio acho isso tem flash, queres flash? o jogador é juntar meio eles vêm pra cima de mim aqui no long isso é bom Um meio, um meio, um meio, um longo deagle, enfiou para a cultura, não foi a de short, está a direita? Olha, abriu. Outro longa, morto. Eu dropo uma. Obrigado. Estão um M4 no chão. Estava. Olha, uma cena. Ok, dois defuses chegam e sobram. Estou a despachar isto e respirar um bocadinho. Partindo a smoke também, mas nada. Morreu. Vai, bora, bora. Corre, corre, corre. Estás muito atrás. Pim. Lol, foi sem querer usar. Bom. Rodai usar, rodai usar. Rodai usar, rodai usar. Rodai usar, rodai usar. Calma então, eu preciso rodar, né? Se calhar é. O example já está contigo no B. Dei-lhes o meio. Dei-lhes o meio. Isto vai ser A. Isto vai ser A, já disse. Tirei-lhes o meio. Um a 10, um a 10. Flash meio. Podes fazer rotação pela biblioteca a correr. Ok. Força. Anion. Colocando a smoke. Colocando a mirapide. Mal, tem gap, pai. Short interou. Short interou. Short interou. Short interou. Os dois PS e um AD. As Saulo. As Saulo, as Saulo. Dois entusai. e abri contigo agora faz o teu trabalho e olha-se gol estes gachos estes gachos passaram passaram o tempinho deles a mandar a mandar smokes da base aprendi a mandar uma smoke da base isto é muito bom mandamos um molo e uma neide e roxamos sempre meio